Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Eu queria pegar essa Twitch Elite, mas aí eu tava vendo lá, eu falei, ah, só por causa de um visual, mano, é complicado. Marquei a tentação, vem, tem? Eu acho, sinceramente, a tentação, vem. A pintura que vem nele é meio que de baralho. É, então, eu... Tem um tibizinho. Então, eu acho, eu acho, assim, que, que, tipo, fica bonito e dá uma, uma, uma moralzinha, né, no, no game, né, quando você entra. Principalmente quando você... Eu comprei Twitch, Sled, BlackBee, porque era o que eu tô mais matado. Isso daí pra mim, no caso, principalmente eu que sou noob, né, mano. Cara, eu não comprei porque eu não jogo de Twitch, velho. E aí fica o bolo parado aí, não compensa. Ah, minha mulher falou assim, que eu tenho que deixar de ser noob e comprar um Guaraná. O louco, cara, o Matheus... O Matheus aqui tá assim, velho. Oi? Depois se eu desliga o modo refém aí, velho. Ah, tá, depois você me avisa como é que faz, velho. Refém localizado. Como é chato que tá vendo refém? Eu fui avistado. Tem câmera aí pra fora. Cuidado, tem um cara aí na janela aí. Tá minhado. Puta, não veio mais, não veio nada. Ele tá aí ainda, eu acho. Entra pela carne free boy. É, vamos pelo... Oi! Olha o free boy. Calma aí. Carne confiável. Isso é louco, Dio. Isso é louco. Refém protegido. Iniciar extração. É, martelo não. Tô louco. Aí, boa. Trata não. Refém não está mais escuro. Extração de refém bem sucedida. Nossa, fiz nada. Ah, o Nogueira saiu correndo. Ah lá, com a arminha rosa ainda. Quem que saiu do jogo? O Nogueira tá em primeiro. É, eu tô em primeiro de cagada, né? Só porque eu dei uma martelada no zóio do... Tá nada. Tô em primeiro, mas é por causa de ponto, né? Caraca, olha a minha internet, 40. Nossa. Eu acho que eu sou de menos ping mais baixa, hein? Só que... É. O cara tem dragão branco. Ô, sabe... Sabe quanto... Eita, pipoco. E agora, cadê? Onde é que tá o refém? Cadê o refém? Tá aí, ó. Você tem que proteger. Refém tá aqui do lado. Então, o que eu ia falar pra vocês? A minha internet, se subir pra 50... 50... Se subir pra 50, já era. É o quê? Sai daí, Matheus. Você saiu, Valk? Não, Matheus, cara. Matheus tá... Mano, abre rotação, olha. Localização de refém comprometida. A portos. Só mais 10 segundos. Ó, seria bom proteger aqui, mas não tem, né? Fico contando. Os inimigos estão vendo o refém. Os inimigos estão vendo. Eles podem ver, mas não vão entrar aqui, Fih. Volte. Quebra essa janela aí, Véio. Não sei. A gente vai rolar. Coloca a cama. What? Ah, mano. Ah, velho. Ah, velho. Eu vou pegar ele. Os leds tá aí do lado de fora. Qual lugar, qual lugar? Onde que o Nogueira tá? Você é louco? Ô, Nogueira. O que que tá pegando aí, cara? Tá lá no quadro. Ô, marca aí pra mim. Marca aí pra mim onde é que ele tá. Se vocês puderem. Ah, qualquer coisa aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá em cima. Tá em cima, cara. Filha da mãe. Eu fui avistado. Tem câmera aqui. Só não dá cara no janela. Tá lá ainda. Vai, Nogueira. Vai, Nogueira. Eu tô aqui na contenção, cara. Ah, marcou. Não pode marcar não, velho. Por quê? Quebraram. O cara quebra a câmera, mano. Porque senão ele vai procurar e achar a câmera. Tem a câmera da garagem. Ah, ele tá de rapel naquelas costas do refém. Ele desceu? Não, ele não tá de rapel. Ele tá em cima do telhado. Em cima do telhado. Filha da mãe. Tava só mirando ali. Ele vai pegar o refém. Não vai pegar, não vai. Ele pegou. Olha, ele pegou o refém. Não, não pegou ainda não. Ele tá entrando. Ele tá entrando. Ah, nem entrou. Ele entrou já. É porque apareceu. Ele falou que o refém foi capturado. Deu pra ouvir os passos. O Nogueira tava indo certinho em direção. Aí ele deu pra ouvir os passos certinho. Caraca, velho. Mas tá bom, tá bom. Deixa eu ver aqui. O Matheus ali. Ela foi eu. Filógrafo. Victor, Nogueira. Tá tudo aí. Quantas rodadas são? São quatro, né? Três. Três, né? No caso, se não der empate, né? É. Depois dessa aqui eu só vou tomar meu café e aí eu volto. É, tranquilo. Precisamos resgatar o refém. A hora que eu chegar no level 20, aí eu já vou começar a jogar umas ranqueadas aí com vocês aí. Aprender a jogar. Então, eu vou pegar meu café. É uma platina, velho. Joguei com dois caras ruins. Desci pra ouro. Ouro é bom, hein? É. Ah, essa cena eu fiquei a dois pontos da platina, mano. Você tá subindo um mateboa assim, ganhando tudo. Aí você pega uns caras ruins. E os caras ficam jogando no meu dar. Mano, o matchmate desse jogo é engraçado, velho. É só tu começar a ganhar umas quatro em seguida que na quinta ele vai bolser com o time de lixo demais, mano. Na moral. Parece que eu sou um flashback. Parece que eu sou um flashback. Parece que eu sou um flashback. Pode fechar, porque eu sei que joga bem. Vou só fazer um negócio aqui. Não, achei que tava... Nossa, eles foram pontos. Olha a janela lá. Janela, janela. Tem dois caras na janela. Se a gente jogar sério, ganha, né? Tem caras na janela doidado, mano. Fica enganado. Aportada agora de explosão. Eu fui avistado. Olha que beleza. Caraca! A caveira tá na janela. Nessa janela aqui? Tá. Volta, 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 Nogueira. Volta. Ah não, velho. Eu sabia que ele ia voltar. Eu escutei os passos dele. Show. Eu ia salvar você, Nogueira. Mas a hora que eu... Olha, a hora que eu ia salvar você, eu vi o cara saindo. Não vai dar. Show. Agora é defesa. Pior que defesa, cara. É defesa, os caras tão bem organizados, mano. Não, por causa do ódio é nosso. Vou pegar... Eu só tenho três, não é. Caveira. Ah, pegou caveira? Mitralho, quer tentar jogar ranked, velho? Ah, eu não tenho level ainda, né? Dá pra... Tem como fazer bug. Tem como fazer bug. Aí, tipo... Na hora que você for entrar, a gente conta, e na hora a gente... Aí, dá um bug, e você entra na hora que eu puxo a rampa. Ah, e depois eu vejo certinho. Deixa eu ver aqui. Vou ajeitar aqui. Depois daqui, eu tomo meu café e aí eu vou. Tá, tranquilão. Cara, mano, eu tô com muito conteúdo de Grable 6 pra mandar, mano. O pessoal do seu canal gosta mais de Ark, né? É, o pessoal gosta mais de Ark, mas assim, é... Eu tenho um Ark, não sei jogar direito. Eu tenho um Ark, só que eu não jogo muito. Eu vi um vídeo do Netralha pra desbloquear a Ragnarok. Eu faço card, mas eu não consigo. Eu não sei nem fazer minha casa assim. Não, Matheus, não fecha não, Matheus. Essa musiquinha tá me dando no saco já. Onde que esses caras tão vindo, hein? Eu acho que eu vou ir pelo bar, hein? Não, não abriram a porta aqui, não. Vou dar a volta de casa. Explodiram algum lugar por aí. Agora eu quero saber aonde. O que é isso? Um liquidificador, cara? Já era atacando uma coisa aqui, se eu queria. Oh, vai devagar, hein, cara. É apenas uma brincadeirinha. É uma brincadeirinha, mas eu não tô gostando, cara. O cara falou que é apenas uma brincadeirinha, mas eu não tô gostando dessa brincadeira. Oi, tô acabando. Minha direita, minha direita tá vindo aqui no corredor. Ah, já rushou em mim. Tá por trás. Minha direita aqui na porta fechada, cara. Ah, velho, o cara deu de tecado. Oh, tem down esse moleque, velho. Quem matou? Os caras... Matheus matou. Eu vou sair aqui rápido da vida, daqui a pouco eu volto, viu? Só vou tomar um papel. Ô, Matheus dá TK, mas ele foi no apavor aí pra matar os caras, mano. É assim que funciona? Tá saindo aí um burro, cara. Hã? Nossa, tá vindo aqui no bar. Tá pra perder ainda, mano. Na moral. Bombar? Não, no bar. Ah, no bar. Hã, bombar. Tô acostumado a jogar no bar. Não tem bar não, velho, cara. Tá na sinuca, velho. Ah, ó que cara burro, mano. O Matheus tá indo lá. Ah, esse moleque é um bote, velho. Não, metralho, volta o objetivo, mano. Ele tá terminando o objetivo, tá dentro do objetivo. Ah, o Matheus vai morrer. Fica aí, ô... Metralho. Não, morreu só. Joga um gás tóxico na porta, lá no fundo, metralho. Mas não joga no refém, hein. Só você mata. Aí mesmo, joga aí, joga o gás tóxico. Vai, ativa. Cuidado, Matheus. Sai daí, Matheus. Tem uma Claymore. Deixa eu morrer, velho. Tem uma Claymore aí. Cuidado, metralho. Moleque lixo, velho. Tem um laser ali no chão, tá vendo? Ah, tá. Eu não posso com um TK, mano. Você passa... Nossa, ele tá brilhando. Fica mirando aí. Aí, boa. Inimigos eliminados. Missão aliada bem-sucedida. Ganhou mais um. Show. O Matheus foi lá, matou o cara. Nossa. Matou na cagada? Como assim? Cagando, velho. What the fuck? Será que é hack? Sei lá. Ah, fiquei em primeiro. Primeira vez. Tchau, tchau.